A justiça determinou a prisão temporária de um terceiro suspeito de matar o jornalista britânico Dom Philips e também o indigenista brasileiro Bruno Araújo. Desde que os restos mortais chegaram ao Instituto de Criminalística em Brasília, os peritos não pararam. A identificação do indigenista Bruno Pereira só foi possível após o exame da arcada dentária. A perícia já havia identificado o corpo do jornalista inglês Dom Philips. Além da identificação, os peritos aqui da Polícia Federal também apontaram uma provável causa para as mortes. Dom e Bruno foram atingidos por tiros disparados de uma arma de fogo com munição típica de caça. O indigenista foi baleado três vezes, na cabeça e na barriga. Já o jornalista, uma vez, levou um único tiro no tórax. Agora a gente passa para a parte da antropologia forense, que é o estudo dos corpos, dos ossos, dos tecidos. Tudo isso em paralelo com a modelagem 3D, para a gente conseguir estabelecer a dinâmica dos fatos. Dentro de um modelo 3D, esses dados, angulação, distância, modelagem, local, nós conseguimos trabalhar, então, a dinâmica realmente de como aconteceu o fato. Até o momento, três suspeitos estão presos pelo crime. Um deles, Jefferson da Silva Lima, que estava foragido e se entregou. Ele passou por uma audiência de custódia e ficará preso por pelo menos 30 dias. Isso vai proporcionar que a gente realmente amplie e tenha mais elementos para concluir como de fato tudo ocorreu. Na Avenida Paulista, próximo ao Museu de Arte de São Paulo, houve uma mobilização para pedir justiça pelas mortes de Bruno e Dom. O procurador-geral da República, Augusto Aras, vai até Tabatinga, no Amazonas, para discutir a atuação do Ministério Público na região e a articulação com outros órgãos públicos para combater crimes. O que é isso?